Casa das cores, casa com você! ETC agora! Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524-1422. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Gacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Avisa pra geral que tá todo mundo se dando bem na explosão de prêmios. Avisa pra geral. Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco. Prêmios de mil reais em dinheiro vivo. Viagem com acompanhante, uma TV 42 polegadas. Geladeira e o prêmio final. Um carro zero quilômetro. Compre nas empresas participantes, exija o seu cupom e fique na torcida. Ah, pra concorrer ao carro, você deve preencher o cupom virtual através de um QR Code disponível nas empresas parceiras. Explosão de prêmios. Panorama Materiais de Construção. Constro Luz Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Vidro Box. Estoque Materiais de Construção. Sete Farma. Pet Shop, Cat Dog. Multi Soldas. Mendes Produtos Automotivos. Ótica e Relojoaria Rever. Mega Real. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Seja bem-vindo a Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguardo Salve, salve meus amigos RCNers. Começa agora pela sua TVC Canal 13.1 Alvivaste também no facebook.com JP News MS Facebook.com Cultura TVC O seu programa esportivo RCN Esporte Eu sou Israel Espíndola E é claro que a minha torcida é para o Palmeiras. O Palmeiras já entrou em campo agora. Vai já rolar a bola. Inclusive diretor, aproveita aí. Já fica ligado. Tá? Caso há... Não, não começou. É meio dia e trinta aqui no Mato Grosso do Sul Que começa o jogo do Palmeiras e ao Hilal. Assim que a bola rolar, você já vai nos avisando aí. Porque hoje o programa vai falar sim de Palmeiras. Vamos falar também de uma jovem estrela Que brilhou no campeonato carioca ontem, rapaz. 17 anos. E sim, vamos falar também dos atletas do Taekwondo Que vão para o Dinasiede, que é a maior competição esportiva de jogos escolares do Brasil. E se ganhar, se for campeão, ó, passaporte carimbado para a França. É, beleza, hein? Sabe de onde eles são? Sabe de onde eles são? Daqui de Três Lagoas. Se liga, meu filho. A RCN Esportes está no ar. RCN Esportes. Apoio. Inova Tec. Avenida Rosário Congro, 809. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a você, a sua companhia. Ei, rapaz, hein? Hoje vou te falar, hein? Que difícil manter o programa e o Palmeiras jogando. E aí, qual é o seu palpite? Pode mandar para nós no nosso WhatsApp 99273 2760. Será que tem palmeirense assistindo? Manda sua selfie que a gente irá colocar aqui. E é claro, você é meu convidado para fazer parte deste programa esportivo. Eu já disse, já declarei aqui a minha torcida para o Palmeiras. E por falar em Palmeiras, hein? A principal incógnita, até agora em pouco, porque o Abel Ferreira fez um suspense na escalação do setor defensivo, porque o Piqueires estava com Covid, positivou. Aí não se sabia ao certo ou não. Nós produzimos uma matéria, inclusive, para falar nisso, mas já caiu aí. Piqueires está escalado e vai começar o jogo. Então, roda o VT, porque o Palmeiras representa o Brasil nesta terça-feira. Roda. Olha, é uma boa adaptação virmos aqui perceber como é que é as luzes, o clima, o vento, a grama, que é fabulosa. Receber agora aqui o Piqueires, também era um jogador que estava nos nossos planos e, em função do último teste que fizemos antes de partir, acabou por dar positivo, mas está tudo regularizado e é sempre bom tê-los aqui. e também o Mateus, que trabalha connosco também diariamente. É um jogador que conhece muito bem o nosso grupo e estará aqui seguramente para nos ajudar, se for preciso. Foi algo muito difícil, porque, bueno, meu primeiro Mundial, obviamente que como todos os poderes queriam estar presente, assim que, bueno, se me passaram muitas coisas por la cabeça, mas, em seguida, me dijeron que se em cinco dias estava negativo e como não tinha síntomas, podia venir, e, bueno, estava bem em casa, tranquilo, e, bueno, esperando o dia quinto para poder dar negativo e poder voltar. Então, está aí, a bola rolou já lá nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, desculpa, Palmeiras e Al-Rilau já estão jogando aí, fazendo a semifinal e, durante o nosso programa, caso saia um gol, a gente vai te manter em... Al-Rali, Al-Rali, falou o quê? Al-Rilau? Não, mas é Al-Rali. Ó, se sair gol, a gente avisa aqui e amanhã, é claro, a gente mostra aí os melhores momentos dessa semifinal. Você acha que passa, diretor? Eu estou na torcida que eu acho que vai passar sim, hein? Vai dar Palmeiras na final sim. Ô, deixa eu falar uma coisa pra você, rapaz, mas tem um povo aqui que eu te contava, viu, bicho? É puxa saco demais. Teve um carinha aqui, ó, o tal do Fux, como é o nome dele? Fux? É o diretor? Fux. Ele era corintiano, até ser empregado aqui, quando descobriu que um outro apresentador era do Atlético Paranaense, quando veio pedir emprego e descobriu que o seu Rosário Congro era santista, mudou de time. Ah, não, sou santista, tenho camiseta, ó, dentro de piquititinho. Que que o Photoshop não ajuda, né, rapaz? Olha o Photoshop ajudando. Aí vem o outro, ah, não, era corintiano, agora sou santista por conta do apresentador. É, cada um luta com a arma que tem. Ô, diretor, tem uma pergunta aí. Você gostaria de ganhar um carro zero? Eu quero! Opa, e quem não quer? Imagina! Vem aí a promoção explosão de prêmios, vai te dar um carro zero, meu amigo. Zero. Pensa, na situação em que nós estamos vivendo, ganhar um carro. Pois é, o sorteio é dia 24 de março e você concorre um carro zero, que não para concorrer, compre nas empresas parceiras e preencha, o seu cupom. Ah, Israel, dá pra falar quais são as empresas? É claro, meu filho. Olho Vivo Vistorias, Óticas, Ótica Especializada, Restaurante, Bacana Marina do Lago, Ótica e Relojoaria Rever, Laboratório Biocito, Contrate Vistoria, Inovatec, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hernia, Canário Brasil, São Francisco, Vazoli, Churrascaria Gramadão. Ô, Senhor Guilherme, Rapaz, Meio dia e 34, Churrascaria Gramadão, uma hora dessa, hein? Já ia, olha, ajudar muito. Próximo sorteio, dia 24 de fevereiro, agora é uma viagem, com acompanhante, mil reais, piscina plástica, secadores de cabelo, e muitos outros prêmios. E no dia 24 de março, o carro zero quilômetro. Promoção, explosão de prêmios, só o grupo RCN tem pra te dar o carro zero, quando você quer. Eu custaria muito, ó. Manda sua selfie também para o nosso telefone, 99273 2760. Ô, diretor, vem aqui na três, diretor. Estou aqui na três. A gente tem que receber algum recado? Sim. Temos recado? Por favor, por favor, diretor, vamos ver quem é esse recado. Alô, bom dia a você, RCN do Esporte de Três Lagoas. Estou passando aqui para dar o aviso a toda a torcida, toda a nação bicolor, aqui é residente em Três Lagoas. O Papão da Curujú volta a jogar quarta-feira, dia 9, às 20 horas, horário de Belém, transmissão ao vivo pela TV Cultura. Do Pará. Vamos assistir, galera. Eu estou ligado, está dado o recado. Um abraço a todos do esporte de Três Lagoas. Esse é meu amigo o Cobre Gato. É o Cobre Gato? É o único torcedor do Pai Sandor aqui em Três Lagoas. A gente falou a nação aqui em Três Lagoas. Não, tem ele. Ah, não, o PH é do Remo, não é do... Você é do Remo? Mas já mudou de novo. Olha, o cara está... Olha, o cara mudou de time toda hora, bicho. Ah, não, bicho. Mandou de time toda hora. O cara está... O que é isso? Olha, Alô, nação do Pai Sandu. É só meu amigo Cobre Gato e meu amigo PH. Ó, se você quiser carona, o Fiat Uno cabe sem estudar, torcida. Deixa eu mandar um abraço aqui também, aqui que está participando aqui comigo. Cadê o rapaz? Lá do Paraná... É o Alexandre Garcia, lá no Paraná Pungá. você está ligadinho comigo aqui no RCN Esportes pela Cultura TVC. Muito obrigado, viu, Alexandre? Você está participando conosco aí? Valeu mesmo. Na câmera, um diretor, porque agora vamos falar aí de um jovem talento, rapaz, dezessete anos, brilhou no Campeonato Carioca e foi decisivo para a vitória do Botafogo. Quem conta pra gente é a Tati Simão. No Campeonato Carioca, um jovem de apenas dezessete anos foi decisivo na rodada e marcou os dois gols do Botafogo sob o Nova Iguaçu. Matheus Nascimento, jovem promessa da base Alvinegra, brilhou na rodada do Carioca e a vitória deixou o Botafogo na liderança do campeonato. Com a vitória, Glorioso foi aos mesmos dez pontos do Vasco, ficando à frente do rival no saldo de gols. Já o Nova Iguaçu, com um ponto, está na lanterna da competição após quatro rodadas. O próximo compromisso do Botafogo será o clássico diante do Fluminense nesta quinta-feira às oito horas da noite pelo horário de Brasília, no Newton Santos, comando tricolor. E a bola está rolando lá no Mundial, quatro minutos de jogo já está rolando e o Rony quase marcou um gol aí para o Palmeiras. A gente está aqui ligadinho no Palmeiras para manter você bem informado, mas amanhã no RCN Sports a gente mostra tudo como foi a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. Na três, diretor, deixa eu mandar um abraço para a minha amiga Leisiane Lima, para a Luciana Lu Garcia, a Maria Esposito e a Luísa Teodoro que estão também aqui no Facebook do JP News MS. Muito obrigado. Você pode mandar também a sua selfie com a camisa do Palmeiras, com a camisa do seu time, enfim, participe 99273-2760. Toma água, rapaz, que deu... Rapidinho, eu já volto. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! De volta com o RCN Sports dessa terça-feira que marca aí a estreia do Verdão no Mundial de Clubes. Palmeiras está para cima, pressão total aí no jogo contra o Al-Rilau. É isso, né, diretor? Ah, Al-Ali. Toda hora você fala uma coisa e fala outra coisa e muda. Al-Ali. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui para a Cíntia Daniele, para o Valdenir Pereira dos Santos e a Sandra Basílio que também está aqui comigo acompanhando esse programete esportivo aqui da sua TVCHD canal 13.1 e é claro ao vivasso também nas redes sociais. Facebook.com JPNewsMS Facebook.com Cultura TVC Lembra que nós falamos aqui no programa da Aninha do Atletismo? Pois é, ela vai participar do Dina Zid que é a maior competição de jogos escolares aí para os adolescentes. Além de servir como uma vitrine, né, para essa garotada, os jogos também servem como passaporte. quem é campeão garante o passaporte para o Mundial da França. Mas não é apenas o atletismo de Três Lagoas que vai representar Mato Grosso do Sul neste campeonato. Teremos outras modalidades. São dois jovens do Taekwondo lá do meu amigo do mestre Celso. Você confere agora. Heloísa Ferreira de Souza 17 anos e Luiz Henrique de 16. Dois Três Lagoenses que irão participar do Dina Zid em abril no Macapá. Eles irão competir no Taekwondo. Os dois jovens estão treinando pesado pois sabem da dificuldade que irão encontrar no maior torneio escolar do Brasil. Cara, eu achei uma grande oportunidade, né, estar representando o Estado, tentando buscar o primeiro lugar no nacional e treinar bastante agora para correr atrás, né, no primeiro lugar. Ah, falta gratificante, né? Nunca imaginei, mas hoje em dia consegui. O Dina Zid é o maior evento esportivo do Brasil e reúne atletas dos quatro cantos do país. Além de ser uma excelente vitrine para esses jovens atletas, o Dina Zid garante o carimbo do passaporte para o Mundial que acontece na França. Ambos os atletas irão competir no Kiorugu, que é a luta. Por isso, o mestre Celso tem cobrado o melhor dos dois jovens de Três Lagoas, pois sabem que no nacional a dificuldade é grande e o título pode levar os atletas para a França. É resultado de um trabalho forte, né? A gente está... já vem trabalhando um bom tempo, pegando eventos, eventos fortes, com lutas muito boas e dessa vez conseguimos, graças a Deus, classificar dois atletas para o nacional do Ginasíades. O Ginasíades, para quem não sabe, é como se fosse uma Olimpíada. No meio escolar é uma Olimpíada, pode se chamar de uma Olimpíada escolar. Então, é um evento muito grande e eles têm grande possibilidade de conseguir um águia para ir para a França. Estamos trabalhando duro para isso, duro mesmo, não é mole, não. Três Lagoas realmente é um celeiro de novos atletas. A Heloísa e o Luiz Henrique são jovens promessas que vêm se despontando no Taekwondo. Mas o mestre Celso tem outro jovem talento, a Thaís Henrique de apenas 12 anos. Foi convidada para participar do Grandes Lã de Taekwondo em Fortaleza, agora em fevereiro. A Thaís vai participar desse evento na categoria Cadete, também no Kyurugu, que é a luta, e na modalidade Pumacê, que são formas de uma luta imaginária de defesa e ataque. Eu estou animada, eu quero dar meu máximo, espero dar meu máximo, e eu quero estar feliz com meus resultados também. O Taekwondo significa a arte de usar os pés e as mãos na luta. E os nossos jovens vão encarar uma pedreira, tanto no Dina Zid como no Grandes Lã. Vai ser praticamente um dos eventos mais difíceis que eles vão estar participando. Não adianta pensar que chega lá e vai ser tranquilinho que não vai não, porque já foi selecionado os melhores dos estados e agora vai selecionar os melhores do país para poder ir para o internacional. Então, é só fera, não tem ninguém lá de bobeira não, todo mundo vai para ganhar. Agora há a pergunta que não quer calar, seu diretor. Preste bem atenção. Ó, nós temos então a Aninha que vai lá no atletismo, nós temos o Luiz e a Eloísa que vai no Taekwondo. O pai vai ter que ir também, bicho. O pai vai ter que ir, porque quem que vai trazer a notícia desses três lagoenses? Hã? Já pode preparar minha passagem, por favor, na... Como que chama aquela classe do avião lá? Primeira classe. Primeira classe. Primeira classe. Mereça. Aí, Rosi, tá vendo? Primeira classe, tá, diretor? Primeira classe, que eu vou lá acompanhar esses jovens, acompanhar os jovens lá para trazer toda a informação dos nossos atletas de Três Lagos que irão para este maior evento esportivo dos Jogos Escolares, que é o Dina Zied. Teremos atletas de Três Lagos representando, então, Mato Grosso do Sul no atletismo e também no Taekwondo. Tá certo? Ô, Rosildo, aquela hora que a gente gosta muito, né? Já que o meu amigo Ricardo aí não sabe para que time ele torce. Ô, como que é o cobre-gato? O rapaz aqui, o Ricardo, falou que torce mesmo para o Remo. Tem a camiseta do Remo desde que era criancinha e foi o avô dele que comprou a camiseta do Remo. Então, além de ter você e o PH do Pai Sandu, agora vocês também tem aí um torcedor concorrente, né? Rival, que é o Ricardo, torcedor para o Remo. Bom, chega de enrolar, né? Tá na hora já, né? Como eu sempre digo, cavalo que anda é cavalo que come. Tchau! ICN Esportes Apoio e Nova Tec Avenida Rosário Congro 809 Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe, Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158 Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime Construa a sua felicidade aqui. Avisa pra geral que tá todo mundo se dando bem na explosão de prêmios. Avisa pra geral! Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmios de mil reais em dinheiro vivo. o lugar que eu vou ganhar